Bom dia a todos. Companheiros, há poucos dias eu soltei um vídeo em que eu estava de frente ao Ministério Público do Trabalho no intuito de abrir as negociações para a implantação da escala 24 por 72 horas e substituir essa escala 12 por 36. Eu estive lá porque anteriormente tínhamos feito um acordo no gabinete da vice-governadora, professora Isolda, com o deputado federal Mauro Filho, a vereadora Larissa Gaspar, o doutor Eudes, advogado da STDS, o senhor Cássio Franco, o senhor Ramon Teixeira, eu, o Paiva e o David. E lá ficou acertado, dentre outras coisas, como a efetivação, ficou acertado também a implantação, o estudo, o análise para a implantação da escala 24 por 72, onde os representantes da CES disseram que só não implantariam, porque implantavam a escala, porque tinham que pegar uma determinação do Ministério Público do Trabalho para implantar essa escala. Nós fomos no Ministério Público e no Ministério Público ficou acertado que bastava um documento assinado entre a CES e o sindicato, um acordo, um ACT, um acordo coletivo de trabalho, para a implantação dessa escala. Levei essa questão para a CES, exatamente no dia em que me transferiram para a triagem. Levei essa situação para a CES. Mas, até agora, não obtive resultado da confecção desse acordo coletivo de trabalho. Diante disso, nós nos reunimos hoje, a diretoria do sindicato, acho que alguns já viram até as fotos aí, e a gente chegou à seguinte conclusão, em reunião, que a CES não vai mover uma palha para a mudança dessa escala. Por isso, provocamos o Ministério Público, apresentamos o pedido de mediação para que o acordo seja assinado. O acordo que foi feito no gabinete da ex-governadora. A vereadora Larissa Gaspar já vai assinar. O deputado Mauro Filho vai assinar o acordo. Nós do sindicato já assinamos o acordo. E falta a CES assinar o acordo para começar a implantar a escala. E a gente sabe da dificuldade que a CES coloca para o sindicato. Então, a gente apresentou um pedido, junto ao Ministério Público, para que a CES seja convocada para resolver esse problema da escala de uma vez por todas. E está aqui o pedido. Como todos estão vendo, esse pedido é para discutir a escala, mas também outros pontos. E alguns pontos que nós vamos colocar lá no Ministério Público é essa questão das avaliações. Porque, segundo o Estatuto do Servidor Público, só quem pode avaliar um servidor público é outro servidor público de carreira, com mais de cinco anos no serviço público, oficialmente concursado, e que tem a cabedal de conhecimento necessário para avaliar. E, no nosso modesto ponto de vista, lamentavelmente, os diretores que hoje estão nas casas não têm essa capacidade, porque a maioria estão ocupando cargos comissionados, ou então são terceirizados. Não tem condição de fazer avaliação de servidor público. A gente vai levar essa questão para o Ministério Público, e aquelas pessoas que foram prejudicadas nessas avaliações, a gente vai também fazer com que essas avaliações sejam nulas, para que elas retornem para os seus trabalhos. A gente vai discutir a questão do lanche, os alimentos que são dados nas casas, para uniformizar de uma vez por toda essa questão. O que não se admite é que o trabalhador sai a cinco, quatro e meia, cinco e meia de casa para ir trabalhar, trabalha de dia, e quando chega lá não tem um café da manhã para tomar. Isso é uma falta de sensibilidade, uma falta de respeito, uma falta de humanização. no serviço, não dá o café da manhã para o trabalhador, esperando que esse fique até meio dia. Muitos companheiros têm dificuldade de se locomover, por isso saem cedo de casa, e chegam nas unidades sem tomar o café. E a CEAS simplesmente, e algumas casas, não são todas, não dá o café da manhã, isso é uma falta de respeito. Alegam que a comida é para os menores, em conflito com a lei, e a gente respeita isso. Nós não queremos tirar direito dos menores, mas também nós não podemos aceitar isso. Nós não vamos tirar direito dos menores, mas vamos atrás dos nossos direitos. Então vamos discutir isso também no Ministério Público. E a questão da escala 24 por 72, que será colocada, principalmente a escala 24, porque será colocada lá, porque foi um acordo feito, e o acordo tem que ser cumprido. Então, a gente gostaria de reforçar essa negociação com a sua participação. Você, socioeducador, é muito importante nessa hora. Eu quero que você participe, nos ajude com esse abaixo-assinado. E esse abaixo-assinado nós vamos passar em todas as casas, para que você possa assinar esse abaixo-assinado, e nos ajudar no Ministério Público. Se você quer a escala 24 por 72, basta você assinar. Não se preocupe, não haverá perseguição, não existe isso. Eu vou dar uma lida para que vocês entendam que não haverá perseguição. É o sindicato que a gente está tomando essa iniciativa, não é você. Então eu vou ler. Abaixo-assinado, ao ilustríssimo senhor Cássio Silveira Franco, os agentes de segurança socioeducativo, socioeducadores, abaixo-assinados, trabalhadores nas casas de resocialização do sistema socioeducativo do Estado do Ceará, solicita do ilustríssimo senhor a implantação da escala 24 por 72, no intuito de substituir a escala 12 por 36. Na certeza de termos nosso pleito atendido, encaminhamos esse documento em folhas numeradas e assinadas pelos agentes de segurança socioeducativo e socioeducador em duas vias a serem protocoladas em seu gabinete. Nomeamos o sindicato dos trabalhadores no sistema socioeducativo, Sintsec, telefone 853291-3153, como nosso representante, caso seja necessário melhor as informações. Então, como o senhor vê, é o sindicato que está tomando esse posicionamento. Não tema, não tenha medo, apenas assinem. Não precisa identificar qual é a sua casa. você põe seu nome, põe a matrícula e faz a sua assinatura, que quer a escala e o sindicato vai negociar por você. Vamos mandar para Juazeiro, vamos mandar para Sobral, para todos e para todas as casas. Vai chegar um documento desse e você assina. A gente fez da seguinte forma, no complexo lá do Dom Bosco, então Dom Bosco, Passaré, São Miguel, São Francisco, procurem lá no Dom Bosco para assinar. Na triagem e na Casa do Aldacir Barbosa, a gente vai estar lá com esse abaixo assinado para você assinar. A gente vai mandar também para o Patativa, para o Secal e para o Canidezinho. Pegue o seu abaixo assinado, você diretor de base, você delegado de base do sindicato, leve para casa, peça assinatura, entregue para nós, para quando a gente for para a audiência, lá no Ministério Público do Trabalho, estar com esse abaixo assinado preenchido, cheio, quero todo mundo assinando, aqueles que querem essa escala, para que a gente entregue para o procurador, você está aqui, a categoria quer, a 24 por 72, e acertar com o Sr. Castro Franca a implantação dessa escala. No mais, agradecer a todos vocês, muito obrigado e espero contar com vocês nessa luta do sindicato. Obrigado.